Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, ok? Pessoal, essa vai ser a nossa primeira aula utilizando o nosso livro. Então, pessoal, abriam seus livros, página 6. Página 6, abriam seus livros. Bom, pessoal, aqui na page 6, nós temos alguns ambientes da school, da escola. Do you like to go to school? Você gosta, pessoal, de ir para a escola? Eu espero que sim. Mas se você está online, também não tem problema, porque aprender online também é super divertido, não é verdade? Bom, pessoal, e aqui nós temos uma perguntinha. Why is school important? E aí, por que a escola é importante? Bom, na escola a gente aprende muitas coisas, não é verdade? E hoje nós vamos ver um assunto que a gente pode aprender dentro da escola, que é music. Vocês sabiam que a gente pode aprender muito sobre música na escola? Pois é! Hoje, por exemplo, nós vamos aprender uns instruments. Os instrumentos em inglês, isso mesmo. Então, vamos para a page 8, para a página 8, pessoal. Nós estamos aqui no número 1, no número 1, tá bom? Bom, como vai funcionar? Como vocês ainda não conhecem essas palavrinhas, eu vou falar cada palavrinha e depois vocês vão repetir. Tá bom? Pode ser assim? Então, vamos lá, pessoal. Tem que repetir, hein? Vamos lá. É trombeta, né? Flute Flauta Bateria, não é, gente? Saxophone Saxophone O saxofone Piano Piano Piano, né? Facinho Tamborine Tamborine Ah, aqui não é tamborine, não. Não é essa tradução. Ou é tamborim, tá bom? É o pandeiro, né? Como as pessoas falam. Guitar Guitar Então, guitar não é guitarra, tá bom? Guitar é violão, pois é. Teacher, como é guitarra, então? Electric Guitar Electric Guitar Electric Guitar Tá bom? Seria guitarra, né? O violão elétrico, né? Pois é. Mas guitar é violão. Violin Violin Facinho, né, gente? Violino Bass Bass Pois é, né, pessoal? Aquele instrumento bem grandão. É o bass, ok? Então, pessoal, esses são os instruments em inglês. Os instrumentos em língua inglesa. O que vocês precisam fazer? Listen to the audio track and number the instruments. Vocês vão precisar ouvir o áudio e colocar os numerozinhos. Qual foi falado primeiro? Qual foi falado em segundo lugar? Por exemplo, se no áudio falassem Tamborim Aí vocês vão colocar o number one. Depois, piano Aí aqui vocês vão colocar o number two. Então, vocês vão precisar ouvir o áudio e colocar a numeração em cada instrumento. Qual foi falado em primeiro lugar? Qual foi falado em segundo? Tá bom? Onde está o áudio, teacher? O áudio está no roteiro, pessoal. No roteiro vai estar assim. Clique aqui e acesse o áudio. Tá bom? Então, lá no roteiro, vocês vão acessar o áudio. Ok? Yes? Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a teacher. Ok? Bom, pessoal, podem pausar o vídeo, parar o vídeo, para realizar essa atividade. Aqui não tem tempo da teacher ficar esperando. Mas pode pausar o vídeo. Ok, guys. Now, number two. Número dois. Look at the present pictures of instruments and pass them into the corresponding column. Pessoal, olha só, nós temos aqui, lá no finalzinho do livro, na page 81, nós temos alguns musical instruments, alguns instrumentos. Lembra? Guitar, violin, bass, saxophone, tambourine, trumpet. Então, vocês vão precisar destacar essas imagens. Então, vamos lá na page 81. Depois que vocês realmente destacarem essas imagens, pegarem essas imagens, aí sim você pode ir para essa page. Tá bom? Então, ó, já esperei um pouquinho. Vamos agora fazer a explicação. Pessoal, os instrumentos podem ser divididos em três categorias. Sabiam disso? Ó, a primeira é string instruments. Instrumentos de corda, tá bom? Instrumentos de corda, que utilizam cordas. Show? A próxima categoria é wind instruments. Instrumentos de sopro. Instrumentos de sopro, tá bom? E a terceira categoria é percussion instruments. Instrumentos de percussão. Como assim, teacher? De batida. Que a gente precisa bater. Instrumentos de batida. Tá bom? Então, vocês vão precisar agora pensar. Bom, guitar é um instrumento que tem cordas. Ah, então eu acho que vai aqui. String instruments. Então, vocês vão colar os instrumentos em cada categoria. Se é de corda, se é de sopro, se é de batida. Tá bom? Então, vocês vão pensar um pouquinho e vão colar. Show? Não é tão difícil assim. Pode fazer com calma e com total paciência, ok? Bom, pessoal. Agora, vamos para a page 9, para a página 9. Aqui na page 9, pessoal, nós temos uma atividade bem legal. Vocês vão poder fazer um instrumento musical. Nós temos aqui dois instrumentos, né? No primeiro, nós temos como fazer um tambourine, tá bom? E no outro, nós temos como fazer drum, né? Mas, gente, vamos fazer o tambourine, tá bom? Vamos fazer o pandeiro, que é um pouquinho mais fácil, tá bom? Do que fazer drum, tá? Que é a bateria. Vamos fazer aqui o pandeirozinho. Como vocês vão fazer? Primeiro, two plates. Vamos pegar dois pratinhos. Pode ser aquele de plástico, tá bom? Tem que ser o de plastic, de plástico. Depois, vocês podem pegar corn, tá bom? Podem pegar milho, tá? Teacher, posso pegar beans, né? Feijão? Pode também, não tem problema, não. Vocês vão pegar alguma coisa que faça barulho. Aí, vocês vão colocar, tá bom? A corn, né? O corn, o milhozinho dentro do prato. E vocês vão, ó, grampear o prato. Igualzinho está aqui nessa imagem, ó. Vai decorar o plate, o pratinho. Vai colocar o milhozinho dentro do prato. E depois, ó, vai grampear. Nisso que você grampear todo o pratinho, e você mexer, vai fazer um barulho. E você vai ter criado o seu musical instrument. Essa atividade, pessoal, não é obrigatória. Afinal, requer, né, alguns produtos e etc. Mas é tão fácil de fazer, e seria muito interessante se vocês fizessem. Então, eu peço que vocês façam essa atividade. E é claro, pessoal, se você fizer até a nossa aula online, vai ser super legal. Porque eu vou assistir na nossa aula online, vocês vão poder interagir, tá bom? Então, vai ser super divertido. Se você fez depois da aula online, é só mandar um vídeo para mim ou tirar uma foto, tá bom? Será super legal. Bom, pessoal, agora a teacher vai mostrar para vocês o homework, o deverzinho de casa. Teacher, eu já estou em casa. Ainda tem dever de casa? Pois é, pessoal. Por quê? O nosso livro é bem grande. Então, eu sempre vou passar algumas atividades extras para vocês fazerem com calma ao longo da semana. Pode fazer na próxima semana, pode fazer no final de semana, mas tem que fazer, tá bom? Não precisa fazer hoje com pressa, não. É um deverzinho de casa. Bom, page 49, página 49. Number 3, número 3, tá bom? Look, read and match. Então, você vai precisar olhar, tá bom? Ler as frases. E o quê, pessoal? Combinar a frase com a imagem. Perdão. Vamos lá. He plays the guitar. Cadê a imagem com a guitar? Lembra lá que guitar quer dizer violão? Então, eu vou ligar aqui até aqui. Entenderam? Então, eu vou fazer a leitura e vocês vão precisar ligar o instrumento. She plays the drums. She plays the drums. Ó, vou dar mais uma diquinha. Lembra que drums, ó. Bateria? Tem mais uma dica, agora eu não ajudo mais, não. He plays the piano. Cadê o piano? Tem que fazer uma linhazinha. She plays the bass. Cadê o bass? Lembra que o bass é aquele instrumento bem grandão? He plays the flute. The flute. Cadê a flute? She plays the saxophone. She plays the saxophone. Então, precisa fazer uma linhazinha ligando os instrumentos às frases. E para terminarmos, vocês precisam dizer que instrumento vocês tocam. Tá bom? Então, vocês vão completar essa frase aqui com o instrumento que vocês tocam, por exemplo. I play the flute. Então, eu vou escrever aqui flute. Tá bom? Lembre-se de olhar as palavrinhas aqui para não errar nenhuma letrinha, ok? E aqui vocês vão desenhar o instrumento que vocês tocam. Teacher. Eu não desenho teacher. Eu não desenho nada. Eu não consigo. Então, vocês vão escrever aqui o que vocês gostariam de tocar. Perdão. Ok? So, guys. Thank you so much and bye-bye.